Amor Oi amor Deixa eu te falar Eu mandei a Dona Maria embora Que? Porque ela não estava dando conta do trabalho Acho que era muita pressão sobre ela Mas deixa eu te falar Eu contratei outra empregada Como assim amor? Demitiu a Dona Maria Estava aqui na nossa casa há tanto tempo Não posso fazer nada, ela não estava dando conta Não estava nem conseguindo lavar a louça direito Quem dirá arrumar a casa toda né Amor, uma senhorinha daquela Coitada Poxa, eu estava aqui há tanto tempo, eu gostava dela E agora? Você vai contratar outra pessoa? Vai fazer o que? É amor, pois é né, uma senhorinha daquela Por isso que eu mandei ela embora também Mas preocupa não, já contratei outra empregada E ela já está para chegar Poxa amor, você sabe que eu não sou assim As pessoas não são descartáveis Dona Maria merecia estar aqui mesmo não aguentando Nem que eu ajudasse Oi, tudo bem? Você que é Ingrid? Sim, sou eu mesma Vem, pode entrar, entra, fica a vontade Que eu vou te apresentar a casa e o meu marido Amor então, essa daqui é a Ingrid A nova empregada que eu te falei né? É ela? É Prazer viu? Prazer Esse aqui é o meu marido Alexandre Você quer apresentar a casa para ela ou você quer que eu apresente? Não, 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 não Aqui as coisas são bem claras e específicas tá? Minha mulher apresenta a casa, a casa de pedras e madeiras viu? Depois você vai entender mais sobre isso Tá, então vamos lá que eu vou te apresentar que eu estou atrasada para o trabalho Tá, vai lá apresentar e depois a gente se fala Tá bom? Tá bom Bom, como você pode ver a cozinha é bem grande né? Bem espaçosa né? Bem espaçosa É, eu vou querer que você lava bem o chão tá? Não gosto que passapã não, gosto que lave, esfregue bem tá? A louça, Alexandre odeia louça na pia tá? Espero que você lave a louça direitinho e a comida sem muito tempero tá bom? Então pode ser bem eficiente aqui na sua casa tá bom senhora Júlia? Então, eu espero que seja mesmo Vamos lá pra cima Bom, como você pode ver esse aqui é o banheiro né? E eu quero que você lave bem a pia, o espelho tá? O blindex aí também Faz tempo que esse banheiro não é lavado né? Tá com cheiro bem né? Faz, faz um tempinho tá? Então eu vou querer que você dá uma geral nele tá bom? Tá bom senhora Júlia pode deixar Vamos pro quarto Bom, como você pode ver né? Aqui é a roupa do Alexandre E ele gosta da roupa bem passadinha, bem cheirosinha tá? Que ele é muito chato com esse negócio de higiene E é isso tá? Limpa bem o quarto Dá uma geralzinha nele E se quiser já começar por aqui, já pode ficar por aqui mesmo tá bom? Então tá bom senhora Júlia, eu vou ficar aqui e vou trocar de roupa tá bom? Tá bom, tô descendo Tá Amor, deixa eu te falar, já apresentei a casa pra ela tá? Tá, tá bom E agora eu vou pro trabalho que eu tô atrasada Mais tarde eu tô chegando tá bom? Tá bom, te espero pra janta Beijo Bom trabalho tá? Qualquer coisa me liga viu? Pode parar de limpar isso aí Ingrid? Que susto seu Alexandre Deixa eu te falar uma coisa Que que foi seu Alexandre? Fiz alguma coisa de errado? Não Ingrid, tá tudo certo Eu só queria que você começasse pelo meu quarto Pelo seu quarto? Ah, já que você insiste né? Tá bom, eu começo por lá Então vai indo lá que eu já vou Tá bom? Realmente esse quarto tá precisando de uma geral Tudo bagunçado Eu hein Não precisei nem mandar hein Ingrid Vai começar pelo lugar certo Como assim senhor Alexandre? A cama Que isso Esqueci a chave do carro Ué, cadê o Alexandre? Amor? Amor? Não acredito que o Alexandre tá fazendo isso comigo Ah, mas ele vai ver só Que palhaçada é essa? Que isso senhor Alexandre? Calma amor, calma amor Eu posso explicar tudo Foi você, foi pessoa Sai de cima de mim Eu acho bom você explicar mesmo Calma Que palhaçada é essa Alexandre? Ela quis começar pelo quarto Eu tava tirando uma chaveca Você que falou pra mim começar por aqui Eu falei pra tu começar por aqui Acabou, tá? Acabou o palhaçada Você, primeiro dia de trabalho Vai embora Anda Mete o pé daqui Anda O que você fez? Demitiu a Dona Maria? Calma aí Vai Demitiu a Dona Maria pra chamar ela Sai Cala a boca Cala a boca Sai Anda Agora tu vê Volta com a Dona Maria E você Mete o pé daqui Bora, vai Vaza Me solta Me solta Mete o pé Vai E não volta mais aqui não Safado